cento e vinte reais cento e vinte reais é o que nós vamos o que nós vamos não o que tem aqui dentro do cofre pra você ai já tá doendo vamos que vamos vamos que vamos dona maria eu vou escolher eu posso escolher você vai escolher você vai escolher hoje três pessoas escolhe com carinho tá bom pode deixar eu vou escolher aqui então minha amiga regina ferreira ela que colocou a senha 49 e 80 ó beijo regina pra você e boa sorte 49 e 80 49 4 9 80 vai regina errou você tá engraçadinho gente vamos vamos embora com mais carinho faz um chameguinho tem como rodar devagar meu diretor tem como rodar devagar agora vamos com regina também mas é a regina santos regina santos vamos lá para a idade do israel 41 41 sonhou é que eu invartei problema com velocidade vamos lá 41 50 4 1 5 5 0 0 atenção e aí e aí gente mas ele tá aqui tá hoje viu teve música aqui o que é que é minha idade 41 50 41 50 anos eu já tenho não 41 sua idade ah tá gostou né é porque ele tem mais 15 vamos lá tem 62 anos e aí mas com corpinho de 20 já certas pessoas né que tá aí com 24 mais 70 60 já vamos lá agora mais um continua no cultura meu diretor podemos ir para o jpnews olha aí jpnews olha aí jpnews ó a cleide tá aqui ó no 41 12 41 12 41 12 41 12 não acho que ela digitou errado aqui né cleide eu te entendo mas já que ela mandou tanto será que não é esse 41 12 não ó porque o edis carlos mandou aqui também 43 21 vou escolher o da cleide hoje que ela mandou 3 vezes ai 4 44 41 41 1 1 de novo 1 de novo 1 de novo agora 2 2 atenção eu escolhi com carinho minhas mãos estão quentes meu pai do céu se isso é carinho tapa na cara então eu não sei mais o que é gente não isso aqui é mão quente as temperaturas menos eu tô bem tá tudo certo morreu gente agora é sério 120 reais daqui a pouco pelo whatsapp 3 5 0 9 7 5 0 0 3 5 0 9 7 5 0 0 ai ai que que tá doendo e morreu e morreu e morreu eu tô morrendo de frio e morreu olha a mãozinha dela pai do céu Jesus amado temak não morreu eu sincero �� morreu santo e vinte reais 120 daqui a pouco é pelo whatsapp 3 5 0 9 7 5 0 0 7 5 0 0 7 aguardando a sua mensagem siga meus bons Eu vou ficar aqui que eu sou ruim É, você falou, siga meus bons, eu vou ficar aqui É assim mesmo, Israel